Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estudaram bastante? Bom, estamos iniciando novamente outra semana, né? E em língua portuguesa estudaremos sobre linguagem formal e informal, gírias. Quando é que eu posso usar uma linguagem formal? Quando eu estiver conversando com o diretor da minha escola, né? Por exemplo. Quando é que eu posso usar a linguagem informal? Quando eu estiver falando com o meu coleguinha, né? Em casa, numa roda de conversa em família. Em sentido religioso, estudaremos sobre o dia 21 de setembro, dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Inclusive, eu peço que vocês vejam o vídeo. De novo! Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz que compreende Que a amizade não vem cor nem continente E o normal e só nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que a viva a gente agora sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente E todos sempre aprenderam o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E assim é assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E assim é assim que deve ser Em ciências, vamos estudar as fases da lua Quais são as fases da lua? Nova, crescente, cheia e minguante Dura em torno de sete a oito dias, né? E tem uma curiosidade A lua, ela não tem luz própria Ela é iluminada pelo sol Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Então, vamos iniciarmos mais uma semana de estudos? Então, em geografia Estudaremos sobre os pontos cardeais Mas o que são os pontos cardeais? Pontos cardeais são utilizados como referência Pois com eles encontramos qualquer lugar Sobre a superfície da terra O sol é o nosso grande aliado Você precisa esticar o seu braço direito Para a direção em que o sol nasce Você terá o ponto leste Estique o braço esquerdo para outra direção Encontrará o oeste Na sua frente, o norte E atrás, o sul E no dia da árvore É comemorado no dia 21 de setembro A árvore é um grande símbolo da natureza E uma das mais riquezas que possuímos E em arte, vocês irão fazer um desenho Bem legal da árvore Tá bom? Com bastante capricho Então é isso, crianças Estudem bastante Se dediquem E qualquer coisa, nos procure Uma boa semana de estudos E caprichem bastante nas atividades Tá bom? Tchau!